Cara, a textura é algo bem famoso no cenário do Free Fire e eu aposto que muitos de vocês já tiveram vontade de usar, ou usam, ou já usaram e não usam mais. Mano, então vamos parar de enrolação, bora logo pro vídeo, se não quiser ver com o vídeo, mano. Cara, não é nenhuma novidade, né, que os jogadores andam fazendo texturas melhores que as skins da própria Garena, que é uma empresa multibilionária, é bilionária. Não que seja difícil, né, fazer textura que se supera entre as skins da Garena. Mano, agora eu quero que vocês comparem a skin do Veno que a Garena fez e a skin que um cara fez no próprio quarto usando textura, mano. E aí, mano, você tem dúvida de quais que é melhor? Se você tem dúvida, cara, eu acho que você precisa se trota. Cara, e se agora eu te dizer que um cara, um jogador, simplesmente fez o Godzilla dentro do nosso Free Fire, mano. Mano, agora pensa comigo, imagina se um cara desse nível de criatividade começa a se trabalhar dentro da Garena, mano. Certamente o jogo ia melhorar drasticamente em questão de skins, mas é óbvio, né, mano, cês sabem que a Garena estraga os funcionários. E é por esse motivo que eles não trabalham certo e fazem essas skins boas. Antes de tudo, mano, antes de continuar aí, né, queria avisar que esse vídeo foi inspirado no vídeo do mano do Litrão, né, famoso mano Lito, e do Tchern69, cara. Cara, dá só uma olhada nesse Godzilla e me diz aí o que que cê acha. Você pode até me dizer, cara, ah, é um Godzilla parado, mas mano, o cara conseguiu colocar um Godzilla desse tamanho dentro do jogo, cara. Uma coisa que nem a Garena fez, nem na sua parceria. E deixa o like aí, se não for inscrito, se inscreve, compartilha, comenta, já vou pedir aqui agora, né. Bom, segunda parte dos créditos, mano, o cara que fez a textura do Venom é esse aí que tá aí na tela, e quem fez a do Godzilla foi esse outro cara aí, mano. Concluindo, cara, e a Garena, cara, tem que fazer algo o quanto antes, mano. Cara, eu acho que esses caras que fazem texturas, mano, tem muito talento e a Garena não vê isso, mas aí já não cabe a nós, né. E eu acho que a Garena tem que fazer alguma coisa o quanto antes, pra não fazer mais ainda o jogo. E é só isso, mano. Falou, tamo junto, é nóis. Vou ver se eu faço um vídeo aí no Natal pra vocês. Então me segue lá no Instagram, né, pra vocês saberem, tamo junto. E é tudo isso, falou.